Boa tarde a todos, estamos aqui hoje em mais uma série de entrevistas com artistas os quais temos projetos no nosso site, hoje temos a Marta Machada que tem o Beyond Solid Ground do qual vamos, sobre o qual iremos falar, portanto olá Marta, prazer em conhecer-te, penso que nunca tínhamos falado É verdade Obrigado por teres aceito conversar connosco, vou-te pedir que faças uma breve introdução sobre o teu percurso a sua artística, enfim, a tua carreira, para ficarmos também a saber um pouco mais de ti e do teu percurso Ok, olá João, olá a todos, não é? Então, o meu nome é Marta Pinto Machado, como o João já referiu Eu sou formada em arquitetura, primariamente, numa segunda fase tenho um mestrado integrado em fotografia na Católica e desde então tenho lançado o meu percurso de fotografia desde 2021, sensivelmente com o primeiro projeto que no caso era sobre a minha mãe e sobre a questão, a forma como ela se via representada das fotografias que ela fez dela própria e esses temas têm sido transversais ao longo do meu trabalho Inclusive é neste projeto que vamos falar agora, o Beyond Solid Ground, que foi resultado de uma residência artística nos encontros da imagem em Braga O que é que tu escolheste, digamos, eu sei que tu tens ascendência cabo-verdiana, não é? Exatamente, sim Mas já nasceste em Portugal? Sim, eu nasci em Portugal, a minha mãe é cabo-verdiana, o meu pai é português Eles conheceram-se em Paris e foram para lá estudar e vieram para cá Mas achei logo uma nota curiosa, tu dás um título em inglês Beyond Solid Ground, que é um título muito bonito, poético Porquê é que escolheste esse título? Ou porquê é que escolheste o inglês? Eu o inglês escolhi por uma questão muito prática, de facto, de ser um festival internacional de fotografia Mas podemos falar do título em português também, que eu nunca o apresento, é um facto Mas em português eu imagino como para além da terra firme O Beyond Solid Ground, que foi o primeiro a ser escolhido Referia-se à questão da perda da terra, entre aspas Portanto, da perda de um chão, de um sentido de pertença, não é? Quando nós migramos de um país para o outro, de repente perdemos o chão Isto em português também é uma questão muito comum Sim, sim E, portanto, o título surge aí, o chão como um sentido de pertença Mas também como a questão do território, no caso Porque neste projeto estamos a falar de pessoas que estão fora da casa delas Do território delas e ao mesmo tempo estão a viver em sítios da cidade de Braga Que são relativamente periféricos Portanto, esta questão do chão Depois também há um paralelismo com a expressão em crioulo, que é chão Sim O chão em crioulo é mais do que o chão, é o lugar onde nós pertencemos, não é? Ok Então, é uma figura metafórica do discurso, não é? Que não é apenas literal, enfim, como já estavas a querer simbolizar, sem dúvida Ok, eu vou... Vou-te dar partilha de ecrã Penso que já tens essa partilha, se quiseres partilhar alguma coisa Tu disseste-me que tinhas uma pequena apresentação, não é? Sim, sim, sim Vou-te fazer a partilha então Vou-te só Portanto, como tinha dito, este projeto resulta de uma residência artística Eu não sei se as imagens que vamos ver estão todas naquelas imagens que me mandaste Estão, estão sim Ok Penso que sim, penso que sim Sim, sim, sim Portanto, esta é uma das imagens com a qual eu gosto especialmente, talvez não é por eu entrar na imagem, obviamente, mas eu gosto da forma... tenho sinto uma afinidade grande com ela, talvez porque a questão do retrato é uma negociação muito grande, não é? Entre o fotógrafo e o fotografado e aqui eu coloco-me na posição de fotógrafo e de fotografado em simultâneo Para interagir com esta pessoa que é a Clorraine A Clorraine é uma rapariga cabo-verdiana, que veio para Portugal com a família Começou a estudar na Universidade de Minho, mas depois a questão monetária da família sobrepôs E ela acabou por ter que trabalhar como numa... num café, não é? Para ajudar a família e interromper os estudos Isto é uma situação extremamente comum para... Pessoas desta comunidade, não é? Quando se deparam com esta situação e ter que interromper os estudos para ajudar no agregado familiar Portanto, este conjunto de... algumas destas imagens eu reparei que tinham essa gestualidade E curiosamente essa gestualidade da ligação Ou seja, neste caso aqui até é bastante óbvio porque as mãos conectam-se, não é? E portanto isto é uma fotografia que pretende Ou, enfim, não sei se pretende, não quero dizer isso dessa maneira Mas pelo menos aspira a falar sobre os papéis, não é? Sociais e as ligações entre a família, entre amigos, entre pessoas que eventualmente se conhecem Não sei se isto faz algum sentido dizer isso dessa maneira Ou seja, não é uma fotografia literal Obviamente nós vemos que é encenada, não é? E a partir daqui, digamos, essa fotografia pretende explorar um campo mais vasto E é isso que eu gostava que tu falasses também, obviamente, no âmbito deste trabalho, não é? Sim, 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 a fotografia pretende, como diz exatamente, explorar um campo mais vasto É dessa questão das ligações também, sim E depois também há um detalhe, elas são todas feitas no Museu Nogueira da Silva Que era uma casa anteriormente pertencia ao Nogueira da Silva Que era um senhor fascista que recebia o Salazar nesta casa percebida E, portanto, aqui pretende-se contar uma pequena história Mas fazê-la pertencer à macro-história, não é? Num outro tempo, uma pessoa como a Cloré não entrava num espaço como este Provavelmente nunca teria acesso a este tipo de espaços E, portanto, esta ambiguidade entre um local que é centro da cidade Tem esta história por trás, não é? Esta questão do teor fascista e pré-independência das colónias Ou pré-25 de Abril, dependendo de onde nas coloquei E, de facto, esta relação paradoxal entre a pessoa periférica Num espaço central e num espaço com esta história e com este contexto Foi uma questão que também quis explorar Há sempre este lugar algo performativo Porque isto é encenado, naturalmente Mas também, e também pretendo invocar algumas referências Como é o caso, e vou passar o slide, desta imagem Uma imagem do início do século XX De um fotógrafo que é desconhecido Mas que é uma imagem de estúdio no Senegal E foi a referência para a postura daquela primeira imagem Portanto, isto são duas mulheres Pensa-se que serão duas irmãs Porque esta fotografia não está devidamente documentada Não se é um fotógrafo É curioso É curioso postar-nos esta imagem como referência Para além de ser no Senegal Logo, a terra de um grande fotógrafo que é o Malik Sidibé E que justamente começa uma prática de estúdio À luz daquilo que sabemos hoje Extremamente inspirada Ou seja, e é curioso trazer esta imagem Que referencia o início do século XX 1920 E que é anterior à prática do Malik Sidibé Ainda por várias décadas Ou seja, o Malik Sidibé não é de... Não, é de 1920 É de 1960, 70 O que é curioso Como ele consegue levar a fotografia de estúdio E até de reportagem africana A um determinado nível E eu quando olhei para uma das tuas fotografias Sobretudo a da pessoa que está prostrada no chão Com aquele vestido Cujo padrão de facto referencia Os padrões dos tecidos usados pelas mulheres africanas Fez-me de imediato lembrar o Sidibé Sim, sim, sim Sim, e ele é claro É incontornável, não é? Fazendo este tipo de fotografia Estas experiências estarão sempre presentes Na memória Por acaso não trouxe nem uma fotografia do Sidibé Mas ele é claramente também uma referência Enquanto fotógrafo africano É em África E é uma referência Realmente para todos os fotógrafos afrodescendentes E não só Mas é este retrato Portanto, nós pretendemos Reproduzir de alguma forma esta pose Mas no caso Eu virei-me de costas Porque Eu não era o motivo destas fotografias Então eu não queria ser realmente Sobrepor-me À pessoa que estava a fotografar Neste caso Estas pessoas Penso que serão irmãs Então tem esta ligação de sororidade Sanguínea E eu pretendia reproduzir Essa sororidade Mas não Não com essa ligação literal Mas com uma ligação mais Ampliada As roupas brancas também são propositadas Também com Por reposição desta imagem Também Mas também porque há uma ligação À questão religiosa Que é sempre muito presente E vinculada nas questões do imperialismo E do colonialismo Pelo menos numa fase inicial Então eu quis trazer de alguma forma Esse pequeno apontamento Essa era a minha pergunta Que eu te queria pôr Era qual é que foi o grau de controle Que tu exerceste sobre a roupa E porquê Ou seja Porque normalmente Num tipo de fotografia Que é encenada Exerce-se um grau de controle Quase total Sobre aquilo que aparece Ou seja Não se deixam as coisas ao acaso Porque cada um dos elementos É discursivo Ou seja E eu estou a perguntar isto Porque tu apareces vestida De uma determinada maneira Desculpa Que eu esqueci o nome A Cloréna Aquela rapariga Aparece vestida De uma determinada maneira Mais à frente Aparece uma pessoa Já vestida Com uma indumentária Africana E portanto Aquilo que eu também queria Tu falasses um pouco Era Que grau de controle Que tu exerceste E porquê Que naquelas imagens As pessoas aparecem vestidas Desta ou daquela maneira Porque me parece um fator Que é constituinte Desse trabalho Sim Sim De facto A roupa Desculpa Estou só A roupa Branca Foi Sim O fator De escolha Foi precisamente Esse Só lhe pedi Sobre trás Uma peça De roupa branca Tu achares Faça sentido Para ti Mas Podia-te isso E eu vou levar Uma roupa extra Que é aquela Aquelas peças Mais desenhadas Que é um Foi comprado Estes tecidos Compram-se na Europa Obviamente Mas muitas vezes É muito mais fácil Encontrá-los No caso Em Cabo Verde Eu habitualmente Compo sempre Um tecido ou outro Para fazer uma peça ou outra Para mim própria E quando iniciei Esta relação Com a Cloré Nós começamos A fazer uma pequena troca Eu fui de férias A Cabo Verde Trouxe-lhe coisas Como comida São coisas muito simples Que a gente sente falta Às vezes Trouxe-lhe comida Bolachas E atum Essas coisas E trouxe Aquele tecido Também E decidi fazer Uma peça Que mais tarde Encostei A Cloré E pedi-lhe Que usasse Neste dia E portanto Neste caso A roupa branca Foi em alusão Àquela referência Que mostrei ao bocado E também Por ter este Trazer Este Significado Também ligado À religião E ao Contexto imperial E Há aqui uma Uma espécie De Bem Uma coisa Que eu Assim que entrei Na primeira imagem Eu Tive logo Um sentimento De De Enclausuramento De Estar num Território Entre aspas De Não é seu Que não é meu À qual eu não pertenço Ou no qual eu estou Meio enclausurado A tua imagem De entrada É uma imagem Contém uma barreira Muito grande Para trás De um conjunto De edifícios Residenciais Tem uma árvore Evidentemente Eu penso Que é essa a imagem Não é esta a imagem Que está na entrada Do site Mas é uma Muito parecida Na verdade Ou seja Muito parecida Em termos de construção Da imagem Porque tem uma barreira Tem uma árvore Ao centro E depois tem um conjunto Residencial Por trás Que Enfim Não se consegue ver Muito bem Se é um conjunto A que Entre aspas A que Se é Uma habitação social Enfim Mas pela maneira Como Como está construído Enfim Pelo menos Tem uma espécie De espaço verde Ao pé Apesar de ter Umas barreiras Que convocam Essa ideia De De Frustração De clausura De algo Que A partir do qual Não conseguimos Ou sair Ou ver Mais além E portanto Esse Esse ambiente É convocado Através Deste tipo De imagem Por exemplo E a outra Também Ou seja Aquelas Obviamente Quando Quando Colocamos Uma série De pé As imagens Têm um propósito Específico Não é? Muitas vezes Não são Necessariamente Para detalhar O lugar Ou seja Dá-me ideia Que esta tua série Não pretende Representar Num lugar Específico Pretende Representar Mais um lugar Interior Não é? Uma espécie De Interior Com consequências Exteriores Sociais Culturais Etc Quer dizer Ou seja Não sei se isto é O lugar De onde a Clorane Habita Provavelmente é Não é? Sim Neste caso é Neste caso é Nesta imagem Nas outras imagens De que falas Não é Neste caso é Sim De facto sim Portanto Queria passar uma ideia De fronteira De limite Não é? E Curiosamente A primeira vez Que me dirigi a este lugar Estes tapumos Não estavam colocados Mas quando fui A seguir Para fazer estas fotografias Finais Vamos dizer assim Estes tapumos existiam E esta fotografia Foi posterior A esta que estávamos a falar A qual Eu acho que estão já a seguir É esta Sim É a do lado Do esquerdo Sim Portanto Isto são Locais Periféricos Da cidade de Braga Fiz-se ambas fotografias Em Braga Em sítios Onde se sabia Que havia várias Comunidades a viverem E são sítios Mais periféricos No caso Da primeira fotografia É um conjunto Residencial Que tem um terreno Ao centro Parece esquecido No planeamento urbanístico Acho que gostaria Se fosse ser Mais um loco Para um outro edifício E aquele que nunca Se é construído E ficou sempre Em termos de planeamento Parece um É um não lugar Poderia ser Mas acaba por ter agora Uma utilização Muito Assido até Dos residentes Como o parque Claro Como eu penso Que nenhuma das imagens Revela O que é que está Para lá da barreira Ou seja Não sei se revela Se não Mas penso que não Ou seja Nunca se revela O que é que está Para lá da barreira Exato Sim, sim Não Nunca se revela O que está Para lá da barreira No caso São sempre Construções Novas Que estão a ser feitas Neste caso Não sabemos bem O que é E curiosamente Em conversa Com uma das pessoas Que passava por aqui Percebemos que Percebi que Iam fazer um novo edifício E as pessoas Que estão aqui Que já estão Em um sítio Relativamente periférico Da cidade de Braga Ainda que está mesmo Num limite Entre o que é o centro Que é a periferia Há uma grande Avenida Que faz quase Esta diferença Entre o que é o centro E o que é que não é E pessoas diziam Sabem o que é que se vai fazer aqui Porque as pessoas pensavam Que eu era da Câmara Municipal A fazer um levantamento Topográfico Uma Câmara é enorme Penso sempre que é outra coisa É que estão a construir Desconfiguram Fazer aqui mais habitação E preocupam-me Que os preços Se calhar vão subir E eu já vou ter aqui Um problema Vou ter aqui mais Para fora da cidade Exato Portanto Também há este enunciado Por trás Que não é direto Não é Mas De facto Estas pessoas Estas comunidades Muitas vezes Viverem Na periferia E o processo De É curioso Estás a falar Sobre isso Eu penso Que Enfim Muitas vezes Os problemas Das comunidades Periféricas Sejam eles De que A cultura Venham São um bocado Entre aspas Invisíveis Só são visíveis Quando essas pessoas Chegam ao centro Da cidade E eu estava A me lembrar De uma história Pouco digna Aliás Que é A questão Portanto Que tu levantaste Hoje em dia Dos preços De rendas E das pessoas De determinados Níveis de rendimento Irem sendo Cada vez mais Afastados Para as periferias Mas a questão Não é só essa A questão É Elas Para fazerem A comutação Entre a periferia E os locais Que trabalham Muitas vezes São no centro Porque tem É onde estão Localizados Os serviços Alguns comércios Onde as pessoas Também trabalham Etc E muitas vezes Essa comutação É feita Entre transportes públicos Que estão Sobrecarregados E Alguns desses Por exemplo Em Nova Iorque Tu vês Portanto As pessoas Que vão trabalhar E que são Confundidas Com outras pessoas Que não andam A trabalhar Mas que andam A deambular No metro Não é? E portanto Que fazem ali Uma espécie De população Do não lugar O metro É um não lugar Não é? E em que Toda a gente Leva para a mesma medida Ou seja Tu podes ir no metro Infelizmente Tens que ir no metro Porque vais trabalhar Para o centro Mas és considerado Alguém Que Já não é só Periférico Já pode ser considerado Um bandido Uma não pessoa Vá lá Que ainda é pior Do que não lugar Não é? Ou seja A partir de determinada Altura Eu penso Que Determinado Tipo De De classe Em Nova Iorque Dispensava Os trabalhadores Dos subúrbios Ou seja Portanto Eles precisam deles Mas não os querem ver Vê se Entendes Onde é que Onde é que eu quero chegar Ou seja Estas pessoas são Extremamente necessárias Porque desempenham Muitas vezes Tarefas Que outros Não querem desempenhar Mas as pessoas Não as querem ver Não é? Sim Sim Precisamente Sim Ou seja O que é um Um dado Extremamente Relevante Não é? Que elas Também pretende De alguma maneira Dar visibilidade Algo que normalmente É invisível Não é? A Coréia faz um trabalho Que é de De café Portanto Há mulheres Muitas Estou a dizer mulheres Porque se cai ao contexto Que eu conheço melhor Mas Mulheres Afrodescendentes Ou imigrantes De outras Nacionalidades Que fazem muitos Trabalhos invisíveis Domésticos De cuidadoras De pessoas Sim, sim Fazem aquele movimento Pendular Constantemente Não é? Da casa delas Para a casa das outras pessoas Nesta ambiguidade Que Que de facto é Pronto Que depois reflete-se Esta invisibilidade A questão de periférica Estas pessoas vivem Nas Como dizes Nos centros São mais visíveis Mas quando estão na periferia Estão ali Categorizadas No seu espaço Invisíveis Ou que é A massa da cidade Ou central Entre aspas Não é? E de facto Aqui também pretendo Pretendo Digamos Em termos Em termos Teóricos Enfim Alguns geógrafos Já disputam A situação Entre os centros E a periferia Mas o que é certo É que ela existe Em termos Classistas Não é? Ou seja Hoje em dia Quem é que pode viver No centro E quem é que pode viver Na periferia E porquê? Uma pessoa que vive No centro E que trabalha No centro Obviamente tem Toda a sua vida E o seu percurso Um pouco mais facilitado Não é? Do que uma pessoa Que trabalha 20 ou 30 quilómetros E que tenha Que tenha que se deslocar De comboio Ou de autocarro Porque muitas vezes Se o fizer de carro Então é incomportável Quer dizer Ou seja Neste caso Nem é Digamos Eu não me parece Que as tuas fotografias Discursem sobre isto Eu só estou a dizer É que elas Se sujeitam A se poder falar Sobre isso Não é? Ou seja Se olharmos Exclusivamente Para a maneira Como tu montaste As séries Elas Ela é muito Específica Digamos Na aparição Das pessoas Das personagens E neste caso Da arquitetura Da periferia Vá lá Se é que assim Se pode chamar Neste caso É mais na arquitetura É na arquitetura Da periferia Que curiosamente Tem os edifícios Já Enfim Na imagem da direita Tem um edifício Um deles Que parece Que já está necessitado De pintura E um outro Que parece novo Não é? E depois ainda Tem um espaço Ao qual Vai ser acrescentado Um novo edifício Portanto Obviamente Vemos ainda O lugar Em construção Em evolução Se quiseres Passar mais imagens Sim, sim E estas duas imagens Têm esta nota Curiosa Para já Eu não sabia Que isto era O museu Na Veira da Silva Não consegui identificar Na verdade E eu conheço O espaço Até No jardim Mas aqui Há uma referência Bastante forte Onde tu convocas Já Digamos O ser africano Através do vestuário Não é só Da cor de pele Mas é mais um Marcador cultural E tens esta imagem Fortíssima De alguém Que está Prostrado No chão Exatamente Sim E para a qual Ela também Tenho uma referência Ou seja A quem cortaste A cabeça Curiosamente Sim Porque gostava Da Minha intenção Era torná-la Um pouco mais Universal Não é Não é Sobre esta pessoa É sobre Várias outras pessoas Em situações Semelhantes É como se ela Simbolizasse um todo Que é mais vasto Do que uma pessoa só Exatamente E portanto Encortei a cabeça No caso E uma referência Uma exposição Que eu achei muito forte E que são sempre As pinturas E as esculturas Também do Kehinde e Wiley Que fez o famoso Retrato do Barack Obama Não é? Uhum Em que ele faz Uma série Em que Mostra sempre As pessoas Neste estado Deitadas Desfalecidas Se calhar Pelo menos Eu tenho Um pouco Essa leitura E que também Está muito ligado Com a realidade Americana Bom É interessante Estás a trazer Esta referência Porque Felizmente Nos últimos anos Tem havido Um movimento Sobretudo Vindo dos Estados Unidos Enfim De um ou outro País europeu Em que A cultura contemporânea Está A abordar A cultura E a arte contemporânea Estão a abordar Trabalho Dos artistas Negros Ou De origem Africana Enfim Tu achas Que este teu trabalho Se inclui Nessa Nessa linha? Sim Em parte Por outro Eu reconheço Que há Algo de Autobiográfico Neste trabalho Que poderá Não Se enquadrar Tanto Portanto Ele nunca foi feito Com essa intenção Não é? Também há uma procura Da minha parte De pertença Também De alguma forma E até Por se coletir Também Neste Neste Projeto Não é feito Propositadamente Mas acaba Por acontecer Portanto Há aqui Uma procura Pessoal E uma procura De conexão Também A outras Pessoas Em situações Semelhantes Poderá Enquadrar-se Nesta Na prática E visualmente Poderíamos sim Compreensar Uma ligação Com o que se passa Com os trabalhos De pessoas Negras E de origem Africana Inclusivamente Da Mónica De Miranda Não é? Ou seja Sim 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 E eu tenho sentido Não conhecia O trabalho Da Mónica Da Miranda Apundo Mas eu tenho Estudado Mais E tenho Aprocebido Que há Muitas Semelhanças Muitas vezes Na forma De eu atuar E na forma Dela fazer O trabalho Também Não é? Os nossos Temas de trabalho Acabam por ser Semelhantes A execução É É diferente Naturalmente Mas sim Há muitas Ela tem Já tem um trabalho Também sobre A encenação Sobre Sobre o corpo E sobre a diáspora Ao fim e ao cabo Também Não é? Ou seja Muitos Muitas destas Muitas destas Imagens Que nos surgem São sempre Imagens De deslocamento De pessoas Que de certa forma Se sentem um pouco Deslocadas Eu não sei se isto está Correto Dizer desta maneira Ou não Faça ideia Sim, sim Estou a discorrer Porque Eu próprio Enfim Tenho essa sensação Hoje estava a passar No centro comercial E passei numa loja E que estava Uma rapariga Africana A trabalhar Uma loja Enfim Comum Toda a gente Conhece E eu Imaginei Pensei assim Caramba Esta pessoa Só vê pessoas Que não são Do tom Da pele Delas Não Não vê quase Ninguém E Para mim Não sei O que é dizer Não faço ideia O que é que As pessoas sentem E quero saber O que é que elas sentem Ou seja Como é que se sentem Que tipo de E eu penso Que é sobre isto Que tu estarás A refletir Também Penso E Pessoalmente É uma questão Que Sempre me seguiu De alguma forma Não é Eu Sendo Minhota E vivi A maior parte Da minha vida Numa aldeia Pequeníssima Muito envelhecida E a maioria das pessoas Foram combatentes Do ultramar Ainda hoje Ainda que eu seja De uma família Que as pessoas Conhecem As pessoas Ali Sempre fui vista Como Externa Desde pequena Desde o jardim Da infância Eu ser a única Rapariga Com um tom de pele Diferente Das outras pessoas O tom de pele O cabelo Tudo Diferente dos outros Miúdos E dos pais Se juntarem E dizerem Aos educadores Que eu não devia Estar naquela escola Até Este tipo De atitudes Que nos fazem Perceber Que somos Diferentes Porque durante muito tempo Eu não fazia ideia Que era diferente Naturalmente Eu era uma criança Como as outras A maioria das crianças Que eu brincava Eram brancas A maioria não Todas Eu achava Que era uma delas Claro Sou Parada com a realidade Que se calhar Não sou E que as pessoas Não me veem Dessa forma E isso No crescimento Da pessoa Naturalmente Que nos afeta Não é? E não ter estas ligações De proximidade Às vezes com pessoas Que são mais Seminantes a nós E com quem podemos Conversar Sobre estes assuntos Porque às vezes É difícil de conversar Sobre estas questões Com pessoas Que não são Que não são Negras Ou afrodescendentes Ou descendentes africanas Como podemos chamar São assuntos Difíceis Não é? E de facto Sim Nesse sentido Há sempre uma procura De um lugar De pertença Que eu sinto Refletida Muitas vezes Em pessoas Como a Clorene Ou como outras pessoas Que tenho conhecido Recentemente Em Braga E em Braga Cada vez mais Dou por mim Prestar atenção Quando vejo Uma pessoa Que é afrodescendente Pois há uma coisa Que eu acho Super bonita Que acontece Muitas vezes E que eu sinto Acontecer muitas vezes Entre pessoas Aprodescendentes Quando passam Uma pela outra De sorrirem Uma para a outra De se olharem Como quem Eu estou-te a ver Tu és visível É muito engraçado Estás a dizer isso Porque Isso está Enfim Já há algum tempo A começar a falhar Bastante Na cultura portuguesa Ou seja Antes as pessoas Ainda olhavam Umas para as outras Agora Eu não sei se é Nas outras culturas Assim também Mas há uma espécie De Fator Externo Que se introduziu Que foi o telemóvel E o ecrã E as pessoas Vão na rua E já vão mais Preocupadas Em olhar Para o O que é que está A acontecer No ecrã Do que olharem Umas para as outras E justamente Apreciarem Apreciarem-se Umas às outras Não tem a ver Só com apreciar A beleza Apreciar O ser humano Não é? Ou seja Claro que As pessoas Gostam de Valorizar a imagem Se a pessoa É bonita Se vai Bem vestida Etc Não sei o que Mas quase toda a gente Tem qualquer coisa Que é apreciável Ou seja Mesmo que não seja Encaixável Nos padrões Regulares De beleza Eu dou por mim A apreciar as pessoas Só com o prazer De apreciar Quer dizer Para mim é impossível Ir olhar para um ecrã Na rua E não desfrutar Das pessoas Quer dizer Não sei E então o sorriso Está praticamente Inexistente Não é? Ou seja E é curioso Estás a dizer isso Entre Essa cumplicidade Do sorriso Porque o sorriso É uma forma De cumplicidade Não é? É verdade Sim E eu sinto isso Aqui às vezes Passando na rua A Braga Está cada vez Mais diversificada Temos imensa Gente Uma população brasileira Imensa Sim, sim Há mais pessoas Há afrodescendentes Então isto Está-se a perder novamente Somos cada vez mais Há cada vez mais Gente de diversas As culturas Já não há aquela Afirmação de Eu estou-te a ver Tu existes Porque Eu estou cá Há quase 10 anos E sinto Que no início Havia muito esta Vontade de ligação De alguma maneira Não é? Ok Que era simpática E esta questão Da sororidade De fazermos parte De um De um organismo Maior Não é? Que não é só Um indivíduo Será que na cultura Portuguesa Acho que se está A perder um bocadinho Talvez parte Dos telemóveis Tem parte Pelo menos Outra parte Penso que também Terá a ver Com o paradigma Cultural E esta tua série Levanta Provavelmente Essas questões Justamente Digamos Da maneira como O edifício Colonial Entre aspas E quando digo O edifício É mais o edifício Cultural Do que propriamente O erigido Não é? Se nós entrarmos No Museu Nogueira da Silva Enfim Só por uma referência cultural É que sentiríamos opressão Porque o edifício Pérsia não oprime ninguém Mas a carga cultural É que oprime Não é? Ou seja Isto para dizer Que Sobretudo em relação Ao movimento Que houve Bastante forte No ano passado E no anterior De rubo Das esculturas Que aludiam À escravatura E ao colonialismo E etc Que é um movimento Bastante interessante Porque obviamente Vai direto Vai direto Ao coração Simbólico Das coisas Não é? Eu não sei Eu não sei Eu não sei se Por exemplo Se isso aqui Seria reproduzível No Museu Nogueira da Silva Sabendo Que nós temos Edifícios Em Portugal Edifícios E até esculturas Que aludem bastante Ao tempo Do racismo E do colonialismo Basta pensar No padrão Dos descobrimentos Não é? Logo Logo Para começar Não é? Mas Enfim Isso eu deixo Para ti comentar Se quiseres comentar Sim Dos edifícios Acho Acho que às vezes Falta contexto Ou falta Uma legenda Não é? Que seja visível Este edifício Já foi Mas agora Tem outro propósito Acerca das esculturas Eu acho Que de facto Se as esculturas Simbolizam Ideais Que atualmente Não se enquadram Com a sociedade Existente Estarem Permanecerem No espaço público É uma afirmação Política Se calhar Erra É uma forma Discursiva Aliás O Paulo Catrica Conta aquela história Ele deve ter contado Na aula De uma fotografia Que ele tirou Na Assembleia Da República Em que Uma das pinturas Que é em cima Uma das salas É uma pintura Aberrante Basicamente Porque Aluda Ou retrata Uma cena Totalmente Esclavagista E ele perguntou A um deputado Já não sei Se foi do bloco Ou do partido comunista Enfim Alguém Com quem ele se cruzou lá Se eles toleravam Aquilo E ele disse Que já nem era Uma questão de tolerância Aquilo já passava Invisível Ou seja Muitas vezes Aquilo que Numas pessoas Resparam Para outras Já faz parte Quase Da Ambilia Entre aspas Pronto Aquilo já lá estava Já ninguém questiona Aquilo Apesar de representar Uma cena abjeta Neste caso Eu não sei se ele Vos contou Essa história Nalguma das aulas Mas ele Sim Recordo-me Qualquer coisa Ele falar sobre isso Sim Mas ao mesmo tempo Mostra que se calhar Pode ser um hábito Mas estamos a normalizar Coisas que já não Não devíamos identificar Enquanto sociedade Não é? Exatamente Ou pelo menos Devem ser questionadas E devem Justamente Isso que estás a dizer Questionar se elas Devem continuar A aparecer Enquanto discurso público Não é? Exatamente Porque enquanto O discurso de um museu Por exemplo É perfeitamente possível Bastava No caso das estátuas Retirá-las E colocá-las num museu Talvez fizesse Tudo sentido A Alemanha Acho que fez isso Muito bem Com o período Da segunda Do Hitler Não é? Aquelas estátuas Todas que existiam Não estão à vista Ou pelo menos A grande maioria Não quero que incorrer Erros E foram colocadas Num contexto De museu Num contexto Em que se explica Que aquele tempo Existiu Está aqui Acho que anular E silenciar Não faz sentido Não é? Mas Colocar num contexto Em que Num outro contexto Que não o público Acho que faria sentido No caso Mas isso é uma discussão Que eu acho Que ainda temos Muitos anos Pela frente Para discutir Acho que em Portugal Está muito demorada Esta questão Até Por exemplo Há o monumento Aos escravos Foi feito Por aquilo O Anji Que ia à renda Não é? Que foi Falava-se já Acho que já foi Há três anos Que ele ganhou a proposta Mas o cinco Nunca foi construído E isto não sei Se tem algo de política Ou se simplesmente É negligente Mas É uma peça Para estar num espaço público E que é muito clara Sobre a questão Desclavagista De Portugal E eu acho Continuamos a não abordar O problema Da escravatura E De uma forma aberta E pronto Isto aconteceu De facto Não foi O nosso melhor momento Mas Admitamos O que aconteceu Eu acho Que isto continua A ser muito Muito silenciado Claro Vamos E uma vez Que estamos a falar Sobre assuntos Que são delicados Vou contar Uma história Que presenciei Há dias De uma De uma médica Cabo Verdeana Que exerce Cá em Lisboa Que é Ela tem um tom De pele Bastante claro Não sei Ou seja Eu não percebo Nada de tons De pele Mas pronto É bastante claro Aliás O meu é bastante Escuro Até Mas Ela Contou uma história Escabarosa Foi Diz que foi passar Férias a Cabo Verde À praia À ilha de Santiago E E diz Nunca tinha De sentido Tanto racismo Ela Ser Algo de racismo No próprio Sítio Donde ela Era Da origem Como cai-me Portugal Ou seja Não sei até que ponto É que ela exacerbou As coisas Quer dizer Eu estou aqui A contar uma história Ela não serve De paradigma Para nada Mas serve De paradigma Para pensarmos Que As culturas Muitas vezes São complexas Quer dizer Ou seja A própria cultura Cabo Verde Não há de ter Essa complexidade Da diferença Entre os tons De pele As pessoas Mais claras E as pessoas Mais E eu já estive Em Cabo Verde Duas vezes E reparei Que existe Digamos O africano De tom de pele Mais escura E o africano Que é praticamente De tom de pele Bastante clara Aliás Algumas Era curioso Que na ilha Da Boa Vista Na altura Em que eu lá estive As adolescentes Não queriam Apanhar sol Ou seja Só iam para a praia À sete da tarde Era quando o sol Já se estava a pôr Era para não ficarem E eu Pestionei sobre isso Então mas Porquê que vocês Não vão para a praia Mais cedo Estamos todos aqui A testar o sol Ah porque a gente Não quer ficar Mais escuros Portanto Ou seja Não é Sim Eu acho Penso que será Um problema Que também Advem da altura Em que o Cabo Verde Era parte Do Império Português Nem que houve De acordo Com o tom de pele As pessoas Tinham cargos Ou não Ou tinham Posições Hierárquicas Um bocadinho melhores Do que as pessoas Mais escuras E eu penso Que isso terá Ficado Um pouco Enraizado Na cultura Cabo Verdeana Não generalizando Claro Claro Eu sou de São Vicente A minha família É de São Vicente E em São Vicente Tendencialmente As pessoas Têm pele mais clara Não é Sim Sim Essa senhora Também era de São Vicente Acho Quanto mais Mais a Norte Portanto Houve mais Mestiçagem Talvez Então as pessoas Têm tendência A ter uma pele Um bocadinho Mais clara E eu penso Que isso terá sido Uma coisa Que ficou Dessa Dessa altura Não é E o colorismo Sente-se Sim De vez em quando Sente-se Agora Também há A forma como são Divulgados Os ideais De beleza Não é Das pessoas Africanas As mulheres Africanas Muitas mulheres Africanas Que são Divulgadas Como ícones De beleza Na cultura pop Têm uma teza Um bocadinho Mais clara Muitas vezes Outras coisas Quando não têm Já reparei Em imagens Em que são alteradas E postas Um bocadinho Mais claras Também Não é O caso Das figuras pop Super conhecidas Da música E isso Também Influencia A forma como Depois os Adolescentes Leem Os ideais De beleza Se calhar Não queremos Ter uma pele Muito escura Se calhar Se queremos Ser um bocadinho Mais clara Se parece Mais com A álvia Eu senti No Senegal Estive lá Pouquíssimo tempo Mas E fui abordada Várias vezes Por Por mães Que queriam Casar os filhos Fui abordada Várias vezes E Entretanto A pessoa Que estava Connosco Papas Estão Dela Estava Connosco Disse Não tens um tom De pele Mais clara Elas acham As mulheres Africanas De pele Mais clara Mais bonitas Eu achei Logo isso Problemático Muito Não somos Alheios Ao que Ao que passa À nossa volta É curioso Até porque Enfim Há algum tempo Atrás Tem-se vindo A discutir A história Do racismo Inerente À ontologia Da fotografia Curiosamente Ligada À maneira Como os filmes De cor Reproduziam Os tons De pele Ou seja E a Kodak Ter Justamente Manipulado Para reproduzir Adequadamente Os tons De pele Claros E não Os tons De pele Escuras Não é Isso Portanto Vamos falar Das câmaras Da Polaroid Na época De sul Para criar Os passbooks Das pessoas Negras Foram feitos O papel Que era sensibilizado De uma determinada Maneira Para mostrar Mais tons De pele escura Para que fosse Mais fácil Identificar Aquele sujeito Que ia passar A barreira Para o lado branco Para trabalhar Ou o que fosse Não é Durante o apartheid Portanto A própria Fotografia Enquanto Instrumento De validação Colonial Sim E depois também Se fala Já ouvi dizer Muitas vezes Que é muito empírico Mas De que o negativo Também é Um bocadinho O negativo A película negativa Não é Que é Que não reproduz Também os tons Mais escuros E eu de facto Uso para fazer Fotografia O diapositivo Eu acho Que consigo Obter Mais Maior gradiente De tons Escuros Consigo Reproduzir O tom De pele No caso Da clorente De uma forma Mais rigorosa Mais Fibidigna Portanto Eu trabalho Sempre com Positivo À exceção Das fotografias De exterior Naturalmente Mas quando Retrato Pessoas Há para os descendentes Trabalho sempre Com positivo Nesse sentido Também Não sei se queres Mostrar mais Algumas imagens A frequência De falamos Este é mais Um espaço Da periferia Da cidade De Braga Que ficou Assim Estes laterais Edifícios Que ficaram À espera De um outro Edifício Que se adosasse A elas Mas que nunca Aconteceu Nem vai acontecer Porque entretanto Abriu-se esta rua Então ao fim Acabas por Usar esta série Também para fazer Um comentário Sobre as políticas De urbanização Da cidade Sim E o paralelismo Entre estes Sítios Que são mais Periféricos E têm menos Visibilidade Menos atenção Do que os zonas Centrais Têm uma visibilidade E um cuidado Diferente Não é E eu enquanto Arquiteta Trabalho diretamente Com os instrumentos Territoriais Não é Consigo perceber Claramente Onde é que se definem Estes limites O que é que é O dito centro histórico Que tem x regras E um regulamento próprio E o que é que se passa À volta E essa questão De planeamento Assim aproveito Este comentário Para alargar também A discussão À questão da periferia Território E periferia Falamos de Sujeitos periféricos São periféricos À narrativa Oficial Vamos dizer Desta forma À falta de olhar E pronto E estes espaços Perdidos Esquecidos Do planeamento urbano Este é o tal jardim Do que falava Que agora é um jardim Mas Parece-me um espaço Faltou Planeamento Ou que falhou Esta zona Parece aparentemente Soberante No tecido urbano E depois voltamos À Cloréne Em que eu Voltei a repetir Esta pose Referenciada Na Neste retrato De uma pessoa Da nobreza Não é Em 1889 E eu Também quis Fazer este exercício Com a Cloréne De repetirmos Neste caso Esta pose Com uma pessoa Que na altura Não teria problema De seu retrato Feito desta forma Também desafiando Estas questões De representação Quiseste dar Alguma Nobreza Vá lá Também E levá-la Não é Colocá-la nesta posição De De repetir Este Este quadro De alguma maneira E depois Com a Cloréne Também Há questão Há um exercício Que Eu tenho feito E sobre o qual Vou refletindo De representação De Até que ponto É que nós Até que ponto É que eu Enquanto afrodescendente Não estou a repetir Trocos Colonialistas Na maneira Como faço fotografias Porque eu vivo O meu contexto É um contexto Português Maioritariamente branco Eu tenho sempre Tento sempre Criticar-me Ou autocriticar-me Sobre esta forma De fazer fotografias Então eu faço Um exercício Com a Cloréne Que me passo O disparador E digo Dispara Quando achares Que é o momento De disparares Dando-lhe De alguma forma O poder Sobre a sua própria imagem Não é? E ela escolheu Estas imagens? Foi ela que Não consegui Desculpa Ela escolheu Estas imagens? Não Não Estas imagens Foram escolhidas Por mim Eu mostrei-as Ela conhece-as todas E tem muito orgulho nelas O momento De disparar Foi escrito Sempre por ela Portanto Eu quis Passar-lhe este poder As imagens Foram escolhidas Por mim Mas na verdade Todas as fotografias Que nós fizemos Na nossa sessão Ou quase todas Por sorte Também Resultaram bem E são aqui As que estão expostas Ok E por outro lado Aqui a pausa Já foi uma coisa Muito livre A Florente fez aquilo Que achava que devia fazer E eu avisava A sempre Eu vou disparar Para que pudéssemos Fazer parte Deste exercício As duas Não é? A fotografia O retrato Tem esta coisa Muito de Negociação Com uma outra pessoa Não é? É um trabalho De conhecermos Uma a outra De nos ligarmos Uma com a outra Para fazermos as imagens Então eu incluía sempre Neste processo De fazer as fotografias Depois infelizmente Ela tornou-se quase Incontactável E eu não consegui Ver as fotografias Com ela A tempo Antes da exposição Mas mostrei As fotografias E ela abordou-as Com muito carinho E sempre que há Alguma coisa Ela até Nas redes sociais Ela partilha Portanto esta é A última imagem Que eu trouxe Da sessão Que eu acho Que são as mesmas Que estão E são todas As que estão No website Esse é um Esse é um dos debates Que eu penso Que fará Algum sentido Não sei se falta Mas sentido faz Também Que é Neste Neste discurso Enfim Obviamente Tu sentes-te Bastante ligado Porque és africana Mas Estás atenta À tensão E quando digo Tensão Entre O fotógrafo E o fotografado E aqui Quiseste Digamos Inserir-te Inserir-te Nessa tensão Também Ou seja Quando tu apareces Quando falas sobre isso Mas muitas vezes Essa é uma das Das conversas Que eu acho Que vale a pena Continuar a ter Em termos Nestas Circunstâncias É Quando se usa Estas imagens Do outro Entre aspas E sobretudo Quando se fala Da representação O que é que estamos A representar Ao fim e ao cabo Quais são as questões Que estão subjacentes Àquilo que se está A representar Muitas vezes Isso Já é uma conversa Mais velha Sobretudo No retrato Em que temos Um conjunto De exemplos Que são Navegam águas Que vão Desde a colaboração À exploração Vá lá Ou seja Em termos Da cadeia De valor Daquilo Enfim Obviamente Não podemos Ficar na cadeia De valor Apenas Do valor Comercial Das fotografias Existe um valor Inerente Que é cultural Agora O problema É Primeiro A falta De disseminação Do objeto Cultural Nós sabemos Que o valor Cultural É tanto Maior Quanto maior For a capacidade De disseminação Não é Ou seja Nós sabemos Que determinado Tipo de fotografias Tem muita Dificuldade Em circular Não é Ou tem muita Dificuldade Em ser Em tornar-se Visível De maneira A tornar-se Um objeto Cultural Poderoso Não é Visível E é poderoso Porque é visível Não é Ou seja Ok Tudo bem Tu até podias Vender A fotografia Por X X euros E partilhar Com a clorente Por exemplo Não é E haver aí Uma partilha Da cadeia De valor Do valor Comercial Da fotografia Mas as fotografias Terão Tanto mais Valor cultural Quanto mais Foram Circuladas Discutidas E eu penso Penso que Essa é a nossa Ordem de ideias Aqui nesta Conversa É criar Valor cultural Para estas imagens Sobretudo Não sei se criará Valor comercial Eu espero que sim Também Ser a ouro Sobre azul Mas Posso criar Mas Antes de mais Que possa criar Valor cultural Para ti Para mim Para as pessoas Que vão ver o vídeo Eventualmente Sim E criar discussão Acho que acima de tudo Para mim Particularmente É importante É criar discussão Exatamente Este tipo de imagens Em projetos anteriores Que No Projeto anterior Que tenho O meu grande Objetivo É pô-lo Em Foi Foi uma tese Demestrada E o meu objetivo É publicá-lo Num livro Contar aquela história Invisível E disseminá-la Ao máximo possível Introduzi-la Na Introduzi-la No contexto académico Num arquivo Já foi Um passo Que para mim Era importante Não é? E contaminar O arquivo De alguma maneira Entre aspas É um Portanto Colocar Fazer estas narrativas Torná-las O mais Abrangentes Não abrangentes Abrangentes É a palavra errada Mas colocá-las Na discussão O mais possível Acho que no caso É o mais Para mim É o mais importante É torná-las Parte da história Não é? De alguma forma Exatamente Por publicação Por conversas Por exposições Mas Claro Por acircular E criar Isso é o que eu acho Que se chama A cadeia de valor cultural É tudo isso que estás a descrever É tudo isso que estás a descrever Criar valor Para a sociedade Para as pessoas Para a cultura Puxa Estamos alinhadíssimos É o que eu acho Olha Estou contente Acho que Passámos aqui Por uma série De questões Que eram importantes Acerca deste trabalho Não sei se queres acrescentar Mais alguma coisa Eu acho Que conseguimos falar De tudo Se há coisas Que queres dizer Eu penso que não Eu acho que conseguimos falar De tudo Eu consegui Retir a questão Da representação Que é algo Super Importante E é um tema Que eu tenho seguido E que Consegui agora Continuar a investigar Até Um doutoramento Claro E eu acho que nós Em todas as outras prentes Acabamos de discutir Um pouco de tudo De forma mais abrangente Até ao mais particular Claro Ok Conversa Está bem Marta Olha Foi um prazer Conhecerte Então E falar contigo E ver este Beyond Solid Ground E ficamos Ficamos também Na expectativa De que possas Continuar A perseguir Este caminho De este discurso Artístico Continuar a ver Os teus trabalhos Obrigada Também foi um gosto De conhecer Vamos Vamos conversando Obrigada Por este convite Ok Obrigado